olá amores tudo bem hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho e ao mesmo tempo mostrar de maneira mais detalhada o método mais tradicional de mega ré que é o nó italiano começa trançando as laterais do cabelo essa é a parte do disfarce prefiro trançar para ficar tudo bem separado e organizado separa também a parte frontal é importante não deixar tanto cabelo para o disfarce deixa apenas o tanto suficiente o 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 percebam que basicamente separei todas as laterais do cabelo deixando somente a parte do meio que será feito o alongamento comece pela nuca separando a primeira fileira e com o cílio de um prendedor vou fazendo a repartição dos quadradinhos não faça repartição com os dedos com o prendedor fica tudo mais certinho e organizado agora começa a colocação geralmente utilizo a mecha já colada porém nesse caso cortarei a ponta da mecha pois a cola já está velha precisando ser trocada mas isso é opcional tem pessoas que preferem a mecha colada e outras não percebam que posicionam a mecha do cabelo em cima do cabelo da cliente e então começa a amarração é ideal respeitar o limite da cliente só faço muito apertado se a cliente desejar então é basicamente isso vou separando cada quadradinho e amarrando mecha por mecha geralmente não costumo contar quantas voltas dou com o astec faço tudo no olhômetro mesmo e depois dou três nós para ficar tudo bem preso e aí 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 a primeira fileira já está pronta então vou prosseguindo com o mesmo processo separando as fileiras e implantando as mechas e aí e aí e aí sempre faço colocação de orelha a orelha começo sempre pelo lado esquerdo e vou seguindo até o final da fileira essa é a maneira que prefiro trabalhar e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.